Olá pessoal, sou o Dr. Regeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita com micro-ondas Brastemp Pessoal, a reclamação do cliente é que põe o equipamento na tomada e não acende nada aqui, olha, no display, não está acendendo nada Um dos motivos que leva a isso é a queima do fusível só que o fusível não está aberto, está chegando tensão na placa Medi aqui, olha, no conector, no ponto de alimentação está chegando 127 volts, porém o display não está acendendo E eu vou mostrar para vocês aqui qual o real motivo, tá? Estou com a placa aqui na mão, já soltei os dois parafusinhos soltei a membrana, olha para isso aqui pessoal Está vendo as baratinhas aqui, olha Deixa eu melhorar aqui a luminosidade Está vendo? Foi o que as baratas fizeram na placa Arregaçaram com as trilhas da placa Certamente aqui componentes foram para o pau Aí você diz sim, e aí? Aqui a melhor solução é só substituir a placa pessoal Normalmente quando eu pego placa nessa situação aqui não vale a pena arrumar não O melhor caminho aqui é substituir As baratas elas têm por praxe que se alojar nos microondas pelo seguinte Às vezes a pessoa usa o microondas, não limpa o microondas devidamente E acaba ficando o resto de comida, de gordura na estrutura do microondas Então as baratas vão atrás desse alimento aí Então sempre que você utilizar o microondas, dê uma limpada, não dê esse cheiro algum Porque as baratinhas, olha, pode arrebentar com a placa do seu microondas Beleza pessoal? Fica mais essa dica do Dr. Regeração Para vocês, cuidado com as baratas Olha para isso aqui, olha Fiquem com Deus Tchau, tchau